Meu nome é Vanessa, tenho 23 anos e vim do interior de Goiânia. Comecei a jogar bola com cinco anos de idade. Jogava na escolinha da minha cidade. Era com homem, não tinha time feminino. Então, meu treinador me levou para Goiânia para fazer um teste em uma aliança. Foi o primeiro time feminino, onde comecei a jogar. Fizemos um jogo contra o América. Foi onde o treinador me viu e me chamou para jogar. Depois vim para o Cruzeiro. Estou há dois anos aqui. Acho que o meu drible, acho que eu gosto muito de driblar e sempre ir para cima do adversário. Olha, a sensação é muito boa. Eu acho que você está no primeiro ano do Cruzeiro e continuar, acho que você está fazendo um bom trabalho. Acho que eu venho fazendo um bom trabalho no Cruzeiro. Então, a sensação é das melhores que tem. Não sei. Não sei, acho que eu não gosto de nada, só jogar bola. Não desistir dos seus sonhos. Sempre continuar lutando, porque a vida de futebol não é nada fácil, mas se está difícil é porque vale a pena. Olha, as primeiras semanas na seleção foi de muita experiência. Não acreditava que tinha sido convocada. Levei um susto quando fiquei sabendo, mas a experiência é muito legal. Acho que todas as jogadoras que jogam futebol, que tem um sonho de passar por lá, deveria passar para ter uma experiência como eu tive. Foi uma semana muito de trabalho, acho que é bem diferente do clube. Não é o mesmo jeito de jogar e não são as mesmas ideias quanto do treinador do nosso clube e quanto da seleção. São pensamentos diferentes e estilo de jogar diferente. Olha, foi bem cansativo, porque a gente chegou bem tarde aqui no alojamento, mas quando você serve um clube você tem que estar preparado para tudo. Então, acho que deixei o cansaço de lado e pensei só em ajudar o Cruzeiro. A vitória não veio, mas acho que a gente jogou bem, que possamos trabalhar mais para ver os erros e conseguir trazer a vitória para o Cruzeiro. É, os jogos estão sendo bem um perto do outro, acho que é bem cansativo, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que focar, porque a gente precisa dos três pontos. Elas ganharam, então elas vão vir com tudo e a gente também tem que ir com tudo, porque a gente precisa da vitória para subir mais na tabela. Então, vamos lá.